Vem, camarada, vem aprender Moletinar o xingado do ABC Vem, camarada, vem aprender Moletinar o xingado do ABC Vem, camarada, vem aprender Moletinar o xingado do ABC Vem, camarada, vem aprender Moletinar o xingado do ABC A é de Angola, bem de Berimbau C de capoeira que levanta o meu astral D de Dendê, o E de Esquiva F forma roda é importante G de ginga Vem, camarada, vem aprender Moletinar o xingado do ABC Vem, camarada, vem aprender Moletinar o xingado do ABC H de harmonia, F de instrumento J 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 Vem aprender Vou ensinar o tigado do ADC Vem camarada Vem camarada Vem aprender Vou ensinar o tigado do ADC P.E. de Pastinha Grande mestre que se foi P.E. de Quilombo Onde tudo começou R. Regional Mestre Biba quem criou S. de Senzala Do negro trabalhador Vem camarada Vem camarada Vem aprender Vou ensinar o tigado do ADC Vem camarada Vem camarada Vem aprender Vou ensinar o tigado do ADC P.E. de Pastinha Que tava em casa Sem pensar, sem imaginar O de união Isso não pode faltar De vadiação Olha eu fico por aqui O X é de Xangô E o Z é de Zumbi Vem camarada Vem camarada Vem aprender Vou ensinar o tigado do ADC Vem camarada Vem camarada Vem aprender Vou ensinar o tigado do ADC Vem camarada Se eu puder nascer de novo, volto de novo, catueísta Uma vez é muito pouco, quero repetir essa minha vida Se eu puder nascer de novo, volto de novo, catueísta Uma vez é muito pouco, quero repetir essa minha vida Quero estudar e trabalhar, de novo ser um cidadão do bem Quero repetir o mesmo mestre, e ter os mesmos amigos também Se eu puder nascer de novo, volto de novo, catueísta Uma vez é muito pouco, quero repetir essa minha vida Quero voltar a ser iniciante, quero aprender de engargo de novo Lembro que a primeira vez na roda, lembro que fiquei muito nervoso Se eu puder nascer de novo, volto de novo, catueísta Uma vez é muito pouco, quero repetir essa minha vida Quero repetir tudo de novo, se acontecer vai ser maneiro Eu quero mudar só uma coisa, eu quero mudar só uma coisa É vivo mais um pouco de dinheiro, se eu puder Se eu puder nascer de novo, volto de novo, catueísta Uma vez é muito pouco, quero repetir essa minha vida Como sei que isso é impossível, tudo igual se acontecer Tô aproveitando minha vida, jogando capoeira até eu morrer Se eu puder nascer de novo, volto de novo, catueísta Uma vez é muito pouco, quero repetir essa minha vida Tô aproveitando minha vida, jogando capoeira até eu morrer E aí Tchau E aí Obrigado.